O que é o bairro Vitória? É nosso e é do povo de Deus, porque o bairro Vitória é nosso e é do povo de Deus, porque o bairro Vitória é nosso e é do povo de Deus. E aí, bairro Vitória? Cadê o salmo de palmas? Todo mundo calado? Aê, vovô! Cadê, vovô? Aê, vovô! Pelo menos, o que a gente pode passar é uma notícia de tranquilidade para todo mundo e acaba de ser adiada a reintegração de posse que aconteceria na manhã de hoje na região dos Idoros. A decisão foi da vara da infância e da juventude do juiz Marcos Flávio Lucas Padula. Ele pediu que a prefeitura apresente um projeto de transferência de todos os adolescentes e crianças que moram na ocupação, que são centenas, para não dizer milhares, né? que apresente todo um processo aí de transferência de escolas, né? Já que vão remover, o pessoal tem que saber, ó, pra onde que vai, pra onde que não vai. Porque haveria um despejo das ocupações da Granja Werneck na região norte de Belo Horizonte. Então a vara da infância e da juventude exigiu... Eu quero agradecer a vocês no ano, né? Esse processo... Agora eu concluo minha casa aqui nesse local maravilhoso... Eu quero agradecer a prefeitura apresentar o projeto e aí eles vão analisar, enfim... Então está cancelada a reintegração de posse por tempo indeterminado até que isso seja apresentado e analisado. É o tempo que a gente tem pra lutar, gente. E nós vamos construir. O Luciano, que é o chefe da cidade de Briença, fala justamente sobre esse adiamento da operação, operação de guerra que estava sendo montada. Porque policiais já estavam prontos pra remover as famílias, né? Pra você ter ideia, isso seria um chefe de dois mil policiais. É um aparato pesado. Durante essa segunda-feira, os ocupantes, alguns ocupantes ficaram acorrentados no palácio e hoje ficaram acorrentados no tribunal de justiça, na porta ali da frente, na avenida Afonso Pena. Nós fomos até o local, ouvimos moradores... Vamos ouvir aqui o relato da Rajana Cardoso, que é uma moradora da ocupação. Bom, salientar que esse relato foi antes da decisão da justiça, né? Mas dá pra gente, ouvindo as palavras dela, ter uma noção do clima que está lá na ocupação. É bem intenso que a gente não tem sossego, porque o helicóptero passa toda hora. Eles aterrorizam, falam que tá indo. Falaram hoje mesmo, ouviu uma reportagem que chegaram, não sei quantos mil policiais, acho que mil e quinhentos, me parece, que eles já estão treinando eles. Com cachorro e tudo pra entrar e já invadindo, pra machucar todo mundo. Aí todo mundo fica com medo o tempo inteiro. Se ninguém saiu, é porque não tem lugar nenhum mesmo pra ir. E a senhora, o que a senhora acha dessa questão de ir pra abrigo? Não, pra abrigo, acho que não tem como abrigar oito mil pessoas em um abrigo também, não. E eu, na verdade, ainda tô toda endividada com o aluguel. Quem quiser olhar, pode olhar, tem o nome da imobiliária, onde eu devo, tudo. É muito, não tem como pagar o aluguel e continuar pagando o outro ainda. Justamente por isso que eu fui morar lá. Com o coração apertado? Muito, muito. Será que o seu olho tá até... É. Parcialmente. Não, nem um pouquinho. E a senhora tem filhos? Tenho, tenho dois de menor e tenho um de maior, mas não mora comigo. Só os dois de menor. Um tem dezesseis e o outro dezessete. E a senhora teme que tenha violência? Sim, muito. Mas sair assim também eu não vou. Até porque eu não tenho lugar pra ir, não tem como eu sair. Ou vai resistir pacificamente? Vai, pacificamente. Vai resistir sim. É, realmente é emocionante, né? A gente vê as pessoas já subjugadas numa condição... E a gente tem uma dificuldade, ainda tem que viver. Obrigado, Valor! Obrigado, Valor! Vitória, vota! Vitória! É o primeiro, Vitória! Agora, agora... Vitória! Vitória! É o Real! It's in turn! Cada um na sua zincoca É nossa Obrigado Vou subir Que a vitória é nossa Aqui não, cachorrada Foi oprimir o demônio Lá no inferno O saco anel A vitória é nossa A vitória é nossa Em nome de Jesus A vitória é nossa A vitória é nossa Ó Senhor Glória a Deus Ó Deus Não foi em vão Senhor Ó Jesus A vitória é nossa Ó glória a Deus Meu Pai Ó Jesus Muito obrigado Meu Deus Ó Senhor Jesus Até agora Até sair de novo Mas agora graças a Deus Pelo menos esses dias Nós estamos descansados Graças a Deus Obrigado Senhor Ó Deus maravilhoso Já não é de ator Que eu ensinei uma mensagem hoje Ó glória a Deus Aleluia meu Deus A vitória é nossa Agora estou sem dormir Agora é esperar o dia acabar de mancer É porque não vai ter jeito Agora Gente a vitória é nossa Oi e eu fazer uma polícia Leia que deu na notícia Veio no rádio agora Passou no rádio aí agora Passou? Passou escutei agora Porque o meu rádio está no último Que é a Tiaia? É a Tiaia informou Lí agora E o juiz sorpreendeu Falei com você, meu Deus, meu Deus, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, meu Deus, não foi à toa, Senhor. Falei com você, eu vou roubar nessa casinha, Senhor. Oh, meu Deus, não foi à toa que eu fiquei corretada, não, Deus, oh, Deus, não foi à toa, não, meu Deus, oh, Jesus, eu só tenho que te agradecer, meu Deus, oh, meu Deus do céu. É, oh, Jesus, não foi à toa, não, Jesus, que o Senhor fez eu fazer essas caminhadas, Deus. Eu acho que era aquela hora que eu estava conversando lá, que ninguém estava entendendo, quem falou que eu... Você pode mostrar para esse governador que nós temos poder também, não é só a caneta que faz, não, o poder nosso está na nossa luta, no nosso braço, tá, e na nossa honestidade.